Lucas Lucco lança clipe de Coisa Indecente em parceria com MC Zaak. Além de dividirem os vocais da inédita Coisa Indecente, que ganha videoclipe no YouTube nesta sexta-feira, 18, às 12 horas. Lucas Lucco e MC Zaak compartilham a produção musical da Faixa ao lado do DJ Yuri Martins e também a composição, junto dos parceiros Paulinho Coquito, Jujuba Neto e Chilton Fernandes. Foi uma honra receber o Zaak no meu projeto e poder contar com todo o talento e o carisma dele. Além de cantarmos juntos, ele ainda escreveu e produziu a música comigo. A mistura de ritmos é o que faz esse rolê ser diferenciado. Ficou incrível demais, diz Lucas. Repleto de cores vibrantes, um cenário temático com palco em 360 graus e diversos carros esportivos. A música faz parte da temporada hashtag 3 de rolê diferenciado projeto gravado em Goiânia, que teve a primeira e segunda temporada lançadas, respectivamente, em setembro e novembro de 2021. Fiquei muito feliz com o convite de colaborar com o Lucas Lucco no rolê diferenciado. Conseguimos fazer uma parceria muito maneira com o Yuri Martins em Coisa Indecente. A música tem uma melodia envolvente, ficou bem funk e tá demais. A gravação também foi muito divertida e ter o contato com o público na gravação ao vivo valeu muito a pena, afirma MC Zaak. O vídeo dessa mistura dançante de sertanejo e funk é o terceiro a chegar à plataforma de vídeo. Na sequência do sucesso, Amava Nada, feat de Lucas com a saudosa Marília Mendonça. O audiovisual dessa parceria já se aproxima de 8 milhas de visualizações e está em alta no YouTube, desde sua estreia na plataforma, em 4 de fevereiro. O sertanejo ainda vai lançar, nas próximas sextas-feiras, os videoclipes de Só as Verificadas e Mil Camas, respectivamente. Mais três aulas disponíveis. Economista mostra como investir em um ano de eleições saiba mais mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais como eram os penicos na Roma Antiga? Arqueólogos mostram mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP. Ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.